Fique de olho por Eduardo Rocha Na coluna dessa semana, o professor Eduardo Rocha fala sobre o aumento na série de viroses transmitidas por mosquitos hematófagos e os vírus que afetam os olhos. Olá, passadas as águas de março, muitas delas coletadas em ambientes próprios, e aí estamos vendo novamente o aumento na série de viroses transmitidas por mosquitos hematófagos. E os olhos? Muitos vírus têm afinidades pelos olhos. Podemos lembrar, quando atingidos por estados gripais, transmitidos pelo adenovírus, é comum que várias mucosas fiquem inflamadas, não só a garganta, ouvidos, mas também irritação ocular com lacrimejamento. Outras viroses famosas vão demandar aqui da gente conversas bem focadas, por exemplo, a rubéola, por exemplo, o sarampo. Mas vamos falar um pouco do desconforto ocular relacionado com as viroses transmitidas agora, nesse final de verão, pelos pernilongos, os mosquitos hematófagos, cuja incidência tem sido marcante no estado de São Paulo, em particular na grande região ao redor de Ribeirão Preto, envolvendo São Joaquim da Barra, Araraquara e Franca. Vírus distintos, como o da dengue, nos seus vários serotipos, o da chikungunya, o zika e o da febre amarela, são capazes de perpetuar a sua cadeia reprodutiva através das picadas desses pernilongos. E as manifestações de gravidade clínica variável, dependendo do estado de saúde do indivíduo, da sua idade, da presença de outras doenças, de uma forma geral, acarretam também incômodos oculares. De maneira geral, os quadros clínicos relativos a essas doenças não têm nada de confortável, de forma que, com febre alta, dores musculares por todo o corpo, febre, náuseas. Muitas vezes, o desconforto ocular é até minimizado, mas ele pode ser distinto entre essas doenças. Por exemplo, o dengue costuma deixar o indivíduo com muita dor à movimentação dos olhos e atrás dos olhos, sem grandes manifestações nas pálpebras ou na conjuntiva. Diferentemente da chikungunya e do zika, que realmente produzem dilatação dos vasos da conjuntiva, dando aquele aspecto de olhos vermelhos, cansados, com lacrimejamento, irritação ocular, muito mais do que dores atrás dos olhos. E, por sua vez, a febre amarela, por atacar o fígado e tornar o indivíduo, de forma geral, com um aspecto amarelado, isso também transparece na conjuntiva, na parte branca dos olhos, que passa a ficar amarelada na mesma intensidade com que o fígado é acometido e com que a pele fica igualmente amarelada. Na grande maioria dos casos, o desfecho acontece sem grandes prejuízos para a visão, sem incômodos maiores, com resolução ao final do quadro febril, do quadro doloroso geral. Com a recuperação clínica do indivíduo, há também a recuperação dos olhos. Mas devemos estar alertas. Embaçamento visual persistente, dor ocular intensa, merecem uma avaliação oftalmológica. Da mesma forma que, para prevenir que esse grande número de casos volte a ocorrer com as chuvas de 2019 e 2020, um bom saneamento, um recolhimento de lixo apropriado, fazendo com que os nossos leitos por onde escorrem as águas estejam limpos, desobstruídos e livres da sujeira que propicia a propagação do mosquito e transmissor. Nós ouvimos o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Maggio Petrone, da Rádio USP Ribeirão. Fique de Olho, por Eduardo Rocha.